Olá, eu sou o Gabriel Alfred e vocês já assistiram Vingadores Ultimato? Nesse novo filme, além da manopla do infinito, o Thanos utiliza esta outra arma aqui que é exatamente o que eu vou mostrar pra vocês como construir hoje. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, no Brasil não existe nenhum tutorial ensinando a construir uma arma dessa funcional da hora como essa daqui. Já merece o seu like só por ser uma coisa inédita. Mostre esse vídeo pra todos os seus amigos, vamos tentar atingir pelo menos uns 15 mil likes, compartilhe pra todo mundo. E se você é novo aqui no canal, vem aqui embaixo, já clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve que esse mês aqui tem várias coisas de Vingadores. Já fiz a manopla, já fiz isso daqui, já fiz escudo do Capitão América, esse daqui também, tem um monte de coisa. Os materiais que eu vou utilizar pra construir essa arma são duas placas de ferro, um pedaço de cano que vai servir pra gente juntar as duas lâminas, um pedaço de madeira pra fazer a guarda, mas na verdade isso de pedaço de madeira não é tão essencial assim. Vocês já vão entender porquê. Tintas, além das ferramentas que eu vou utilizar aí no meio do vídeo, mas elas vocês vão ver. A arma original, ela é muito grande, ela tem mais ou menos uns 2 metros por aí. Então a minha ideia foi fazer uma versão um pouco reduzida dela. A minha tem mais de 1 metro, deve ter cerca de 1 metro e meio por aí. Eu comecei juntando 4 folhas de sulfite e desenhei o molde. Basicamente são duas lâminas, uma de um lado, outra do outro e o cabo central no meio que une as duas. Eu tô deixando também como base uma imagem que eu desenhei aqui na descrição do vídeo pra vocês baixarem. Caso alguém queira fazer, pode utilizar ela como molde, como base aí pra você criar a sua. Eu vou começar então tendo que cortar as duas lâminas no mesmo formato. A parte de trás da lâmina, ela tem uma curvatura. Já a parte da frente, onde a gente vai afiar mesmo, ela é reta aqui. Aí faz essa curvinha pra cá e depois alonga até a ponta. Eu vou fazer tudo isso em uma lâmina e depois repetir o mesmo procedimento na outra. A princípio elas vão ficar assim. Depois de fazer um recorte bruto nas lâminas, eu vou passar a esmerilhadeira por toda a lateral pra remover todas as rebarbas. Agora eu vou recortar um pedaço do tubo que vai ser o cabo. Eu recortei esse tubo mais ou menos do tamanho de 1 palmo e meio. Você tem que fazer ele um pouquinho maior do que vai ser o tamanho real mesmo, porque você vai ter que encaixar um pedaço das lâminas nele pra poder soldar. Então pra ter firmeza, ele tem que sobrar um espacinho a mais. E nas extremidades dele, eu vou ter que fazer dois recortes, como se fosse dois dentes que vão encaixar as lâminas ali. Mas é extremamente importante que esses recortes que você vai fazer no tubo não fiquem desalinhados, porque as duas lâminas têm que ficar exatamente na mesma medida aqui. Se você fizer desalinhado, uma lâmina vai ficar pra um lado e a outra pro outro. E não vai dar certo. Outra observação muito importante é que a gente vai ter que colocar as lâminas invertidas, ou seja, de um lado a parte que vai afiar vai ficar pra baixo, e do outro a parte que vai afiar vai ficar pra cima. E agora sim, vamos soldar. Depois de soldado, eu vou amassar o excesso que sobrou do tubo. E agora vamos partir para a afiação da lâmina. Eu vou começar desenhando exatamente a linha ali onde eu quero que fique afiado. Então, com a esmerilhadeira, começar a afiação. Eu vou ter que fazer de um lado primeiro da lâmina, depois eu viro ela, faço do outro e repito o mesmo procedimento na outra lâmina. Eu preciso fazer essa parte com bastante paciência pra ficar tudo lisinho e bem afiado. Depois de passar a esmerilhadeira pra fazer tipo uma afiação bruta mesmo, o ideal é que você complemente isso com uma lima e depois você dá um acabamento ainda com uma lixa. Agora vamos fazer a parte da guarda da nossa espada, da nossa arma do Thanos. Eu não sei exatamente se isso é uma espada ou não, vou chamar de arma do Thanos. Lembra que eu falei que a madeira é opcional? Basicamente eu ia fazer a guarda da nossa arma utilizando madeira. Eu até comecei a fazer, ficou nesse formato aqui, mas estava dando muito trabalho e não estava tendo resultado legal, estava ficando bem estranho na verdade. Então eu decidi mudar tudo isso, parar de fazer com madeira e voltar a utilizar o ferro. Eu cortei então algumas chapinhas fininhas mesmo, nesse formato aí. E eu vou prender ela logo na junção entre a lâmina e o cabo. Eu coloquei uma de um lado, a outra do outro e depois com vários retalhos de ferro eu fui completando aqui, colocando um pouquinho e soldando, colocando um pouquinho e soldando pra ficar tudo preenchido e formar essa estrutura que vocês estão vendo aqui. E lembrando que nessa parte tem que ficar exatamente tudo na mesma medida, retinho pra não ficar nada desregulado, senão sua espada, sua arma do Thanos vai ficar muito estranho. Outro detalhe que eu fiz também foi dar esse ângulo aqui. Eu fiz um leve cortezinho nessa parte da chapa, então dei uma leve amassadinha. E claro, soldei tudo, deixei tudo certinho. Agora vou novamente pegar a esmerilhadeira e remover todas as rebarbas e dar um acabamento pra aquilo ficar tudo certinho e retinho. Agora vou fazer esse detalhe aqui que tem na lateral da lâmina. Eu fiz esse desenho, uma folha sulfite, passei pra uma latinha, eu peguei uma latinha fininha mesmo. Até, aliás, vai ser muito interessante que a latinha seja fina, porque eu consigo dobrar ela com muito mais facilidade do que se for uma chapa dura de ferro. E vou então recortar ela. A chapinha era tão fina e tão maleável que eu consegui até recortar com uma tesoura. Obviamente era uma tesoura própria pra esse tipo de coisa, mas era uma tesoura. E agora então, como eu disse, eu vou dobrar essa chapa no meio. Ela tem que encaixar exatamente nesse ponto aí da lâmina, mas a gente não tem que colar ainda. Por enquanto ainda não. Eu só vou posicionar ela ali no lugar que eu quero que fique e então fazer dois furos que posteriormente eu vou rebitar. Mas não é pra rebitar ainda. A estrutura em si já tá pronta, a gente vai partir agora para a pintura. Mas antes disso, eu vou pegar um pouquinho de dorepox e completar algumas partes do cabo ali pra deixar mais liso e dar um acabamentinho um pouco melhor. Agora sim, vamos pra pintura. Eu vou começar pintando essas duas partes de preto. E agora então eu vou forrar as lâminas e pintar o cabo de dourado. Depois que secar, eu vou inverter isso e pintar as lâminas de cinza. Eu pintei de cinza e depois com a tinta prata, eu fiz algumas manchas pra ficar um pouco mais realista e também pintei o fio onde eu quero que seja afiado ali pra dar uma impressão como se fosse realmente a afiação da lâmina. E ainda tem alguns detalhes da lâmina que eu vou ter que fazer. Essa parte talvez é um pouco chatinha, mas com paciência a gente consegue, a gente chega ao nosso objetivo. Eu recortei aquele desenho que eu tô deixando pra vocês, como eu falei aqui na descrição pra vocês baixarem. Eu recortei ele num papel cartão, que é um papel um pouquinho mais duro, um pouquinho mais grosso. Então recortei com estilete, deixando só onde eu gostaria que o detalhe fosse preenchido na lâmina. E aí o que eu fiz? Peguei esse papel, coloquei em cima da lâmina e então dei uma espreizada ali com a tinta preta pra formar esse detalhe. E agora eu tenho que esperar secar tudo e então pegar aquela partezinha preta que a gente pintou anteriormente e colocar na lâmina e agora sim eu vou rebitar. E agora eu tenho que esperar. E agora sim, manopla e arma do Thanos concluiu. Agora ó, I am inevitable. Galera, eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam desse projetinho aqui. E se vocês quiserem que eu destrua coisas com ele, é só deixar muito like e comentar aqui embaixo que eu posso trazer mais alguns vídeos logo mais, os próximos vídeos aí, testando essa arma incrível do Thanos aqui. Vocês gostariam? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço. Muito obrigado por assistir, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, mostrar esse vídeo pra todos os seus amigos e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau!